Pois eu te convido a ler hoje a primeira de uma série de reportagens, fruto de algumas entrevistas que eu venho fazendo com um ex-empregado da família Bolsonaro, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos. Ele foi babá do Jair Renan, ele foi assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, ele confessa na entrevista que ele entregava 80% de seu salário para a família. Ele fazia rachadinha. O Marcelo Luiz detalha uma série de crimes da Ana Cristina Sequeira Valle, ex-mulher do Bolsonaro, mãe do Jair Renan, crimes de Flávio, crimes de Carlos Bolsonaro. Supostos crimes, porque são relatos deles. Alguns dados que o Marcelo Luiz nos forneceu, nós já conseguimos confirmar como verdadeiros. Agora, uma série de acusações que ele faz na parte da entrevista que você vai ler hoje e nas seguintes dos próximos dias, cabe à polícia, ao Ministério Público, as autoridades investigarem. Ela ficava com 80%. Ficava com bem mais peso que a gente. Nem mais, nem mais. E eu trabalhava, hein, Guilherme. E das pessoas que não trabalhavam, que era só laranja, elas ficavam com praticamente quase tudo, né? Só dava uma bicharia para usar conta da pessoa nova. E eu ainda ganhava mais ou menos porque eu trabalhava. Entendeu? Era assim, então tinha esse relácio assim, por exemplo, igual o pessoal de Rezende. O pessoal de Rezende, ela só dava um calabouca para ele, para eles passarem pausar o nome e a foto, entendeu? Entendi. Porque ele não trabalhava, né? Nem como é dizer que trabalhava. Ela que comia o dinheiro todo. Aí o que acontece? Quando o Carlos foi eleito, o Carlos era uma criança. O Carlos já era um... Vivia lá no gabinete dele, na sala dele, jogando videogame na época. Né? Com 17 para 18 anos. Uhum. Então ela... Tanto que ela que foi que assumiu o gabinete da... A chefeira do gabinete do Carlos. Foi onde ela começou com isso. Mas o Carlos, por sua vida, morava com a mãe. Não passava necessidade nenhuma. Ainda estava começando a vida ainda. O pai sempre deu tudo, a mãe, né? Então ele não fez questão... Assim, ele não sabia, mas também não se envolvia, não. Ele ganhava o salário dele, né? E para a idade dele já era muito, entendeu? Então ele não se envolvia nisso, não. Mas quando o Flávio foi eleito... O Flávio foi eleito... Ela fez o Bolsonaro fazer ela tomar conta do gabinete do Flávio também. Tanto que tinha a chefeira no gabinete dele, mas quem sabe... Mas andava tudo por trás dela era. Ela que era a Manta Xô. Como é que você descobriu que ela, na verdade, comprou... Que tem um contrato de gaveta? O que você me contou? Não, ela mesmo me contou. Eu estava lá com ela. Ah, ela nos contou. A gente foi lá com ela. Ah, entendi. Não, ela mesmo me contou. Foi ela mesmo. Eu estava lá. Eu participei de tudo. De toda a transação. Eu estava... Ela me contava, entendeu? Eu chegava em casa e botava livro com o Renan. Então, eu sei de tudo. E ela falou quanto que ela pagou pela casa? Foi 3.200 mesmo. 3 milhões? Não, espera aí. Ele tinha pedido 3.200. Eu sei que estava numa história de 2.900 para 3.200. No final, não sei em quanto que eles fecham. Você está falando 2.900.000, né? 3.000.000, né? 3.000.000, é. Que ele estava nesse coisa aí. Entre 2.900.000 e 3.200.000 e sim. Mas aí eu não sei no final. Eu não sei nem em quanto é que eles bateram o martelo na sensação que a gente fizer.